E o Rodriguinho finalmente dançou, né? Dançou. Esse é o grande momento. O Rodriguinho resolveu que ele gosta de dançar. Vale lembrar, pra quem não tá acompanhando direito essa edição, que o Rodriguinho, nos shows que tiveram, Ludmilla, Valesca, e teve um outro show também que ele ficou lá com cara de... Não posso falar esse termo aqui, mas vocês sabem o quê. Teve muita gente. Teve a Tati também, a Tati Quebra Barraco. Ah, a Tati Quebra Barraco, enfim. O Léo Santander, você falou? Chato, não dançou. E aí, ele resolveu dançar. E quem vai contar essa história pra gente, por que que o Rodriguinho aí resolveu requebrar e fazer o molejo dele, é ela, a nossa querida Fábio Oliveira. Vem pra cá, Fábio. Chega mais. Oi, gente. Eu tava com saudade de vocês já. Oi, Fábio. Então, senhor menino, ontem o Rodriguinho resolveu mexer os esqueletos. Eu acho que ele deu uma mexidinha meio tímida, assim. Lá no começo do show do Jota Quest, ele ficou afastado, e aí ele fazia um balancinho assim com a cabeça, eu até tuitei isso. Falei, gente, por que que ele vive afastado assim? Mas depois ele se jogou um cadinho, depois sentou um cadinho. Isso até virou meme com a Latam, patrocinadora, que botou que não só faz voo, mas também faz milagre. Fez o Rodriguinho dançar no show do Jota Quest ontem, na noite de ontem. Eu tava assistindo o show do Jota Quest, tava bem animado, né, também. Vamos combinar. Mas o Rodriguinho tem essa coisa, né, de ficar afastado, de manter uma distância segura. Será que ele se acha muita celebridade assim, e ele fica desdenhando dos colegas? Eu achei feio. Acho feia essa atitude. O cara pode até não gostar do ritmo ou da pessoa, mas ele tá convivendo com todo mundo, em conjunto. É um colega que tá se apresentando, né? Então ele deveria ter mais fair play, né? E deveria aproveitar o show. Eu vou aproveitar, mas não digo aproveitar igual a Bia, porque a Bia é maravilhosa, né? A Bia, quando pega pra dançar, a Bia é aquela que eu tenho vontade de sair pra noitada, porque pode tocar qualquer coisa que ela tá no tumulte-tumulte dela. Eu adoro a Bia. Não precisa ser tão eufórica quanto a Bia, mas também não seja tão apático, né, Rodriguinho? Concordo com a Fábio. Rodriguinho é feio. Isso aí é fato. Já está confirmado. É um senso comum. É, já é tudo bem. Agora, eu fico me perguntando aqui, né, a pessoa teve a oportunidade de dançar Léo Santana, teve a oportunidade de dançar Ludmille, e ele dançou fácil, extremamente fácil, pra você, que eu e todo mundo canta junto, dançando Jota Quest. É porque eu acho que é aí, Prisco, é mais fácil, extremamente fácil, pra você, eu e todo mundo, ficar só de um lado pro outro assim, ó, com a cabecinha. Só balançando, né? Deve ser por isso que ele dançou. E eu acho que também tem uma questão que... que ele fala que ele gosta de rock, né? Ele quer é roqueiro. Embora ele canta ali o pagode, ele tá mais um lado. Então ele não toca o pagode por causa de quem mesmo? Que eu esqueci. É isso que a gente não se pergunta. Ele pergunta de quê? Se ele gosta de rock? Mas então eu acho que talvez seja por isso que tem movimentado ali, que ele resolveu dar uma mexida ali. Mas também, assim, daquele jeito, né? Não deu pra entregar tanto. A gente fica na dúvida e se perguntando por quê, só com Jota Quest. Talvez seja uma banda favorita dele também, Prisco. Não sei, né? Ele não deixou muito claro isso, mas hoje eu ouvi uma conversa dele com o Bin Laden, falando sobre os artistas. E ele, ah, falando de funkeiros e rappers, fez assim, tipo assim, um Matuê. Ah, o Matuê nunca vai vir cantar aqui. Só quem conhece é eu e você, Bin Laden. Ninguém mais conhece. Então, assim, ele tem umas conversas, assim, que a gente fica meio perdido, assim, sem saber qual é a do Rodriguinho, assim. É completamente delusional, né? Ele não vive na nossa realidade, aparentemente. Mas o que eu achei mais interessante dessa história toda do Rodriguinho, né? De todas as barbaridades que ele fala, é que ele entrou esquecido e vai sair cancelado desse programa, né? E pra mim já tá definido que essa é a trajetória do nosso querido Rodriguinho, que nos anos 90, para amantes do pagode, como eu e o André, foi uma grande referência. E pra mim já tá definida, né?